Salve, salve galera, BR aqui, trazendo mais um videozinho da nova atualização aí, da skin feminina, que vai ser uma classe, né, como vocês podem ver aí, ó, é bem baixa de futurística, parece com aquela personagem do X-Men, que ela até foi inspirada nele, né, nela, quer dizer, foi inspirada naquela personagem lá do X-Men, que eu não sei lá como é o nome dela, mas é uma classezinha bem, eu acho que vai ser OP, bem apelona, vai vir com as armas diferenciadas, como vocês podem ver aí, ó, que elas são engatadas na mão, as armas, vai vir em 3 modos, ou é 4, sei lá, você vai equipando ela com as peças, Então é isso aí, esse foi o vidinho de hoje, fica ligado aí que vem novidade no canal, é nóis, falou, deixa aquele like pra fortalecer aí, e fica com o restinho do vídeo aí, falou e fui! Tchau, tchau!